Bom, aqui o Estorna Vida Raimundo do Período de Magalhães está denunciando a referência sobre a da Sabesp é o que ela causou aí, né a falta de zeladoria aí da Prefeitura vou acionar a Prefeitura, mas provavelmente vou ter que acionar o Ministério Público e toda a sua extensão que começa lá do Barrio de Perus e vem até aqui na Parada de Taipas, né por onde são duas subprefeituras que são responsáveis a subprefeitura de Perito Bajaraguá e a subprefeitura de Perus fora os buracos, mato falta de zeladoria total aqui nessa área a Avenida Raimundo Perete Magalhães